Muito bom dia para você, Bel. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje você traz uma nova ferramenta do Facebook que pode ser utilizada por todos nós. O que é isso? Exato. Eu acho que é interessante como o Facebook, sabendo dos dados da gente, ele tenta criar algumas maneiras da gente compartilhar ainda mais com os outros. Alguns dias atrás, eu recebi um videozinho de gratidão. E era um videozinho que eu sabia que era genérico, porque tinha algumas frases e tal, mas tinham várias fotos bonitinhas de você com algum amigo seu. Deu para ver como que se cria isso daí. E, na verdade, é muito fácil de criar. Eles criaram uma página, facebook.com.br, obrigado em inglês, thanks. E o que eles fazem? Aproveitando os dados que eles têm sobre com quem você interagiu, eles criam um video que é genérico, mas, ao mesmo tempo, parece super customizado. Por quê? Eles criaram um videozinho que primeiro fala, Queria te agradecer, a vida tem sido uma aventura. Daí mostra umas três fotozinhas bonitinhas de você com a pessoa. Daí depois fala, vivemos várias coisas legais juntos. Daí mostra outras fotos. Daí tem algumas outras frases também, que são genéricas, mas que fazem a pessoa tocar no coração. E depois fala que você quer agradecer a pessoa. É um videozinho de 30 segundos, mas você pode mandar para qualquer amigo. E para mudar de amigo, é muito fácil, porque ele só muda as fotos, de acordo com as fotos, tem mais interação. Isso me fez pensar em várias coisas. Isso é o Facebook sendo inteligente na forma como usa os dados que tem sobre você. Mas várias empresas têm dados sobre seus consumidores também. Às vezes um supermercado tem dado, às vezes um outro website tem dado. Como você está usando esses dados para aumentar o engajamento? Eu achei isso bem interessante. Facebook.com.br thanks. É a forma de chegar até esse serviço e aproveitar bem este final de ano, já que é uma espécie de retrospectiva do seu relacionamento com aquela pessoa. Exato. Claro que é um video simples, porque tem que ser genérico. Beira, assim, para quem é crítico, vai beirar o tosco. Mas para o intuito que ele tem, que é deixar alguém sorrir, de ver algumas fotos legais, inclusive deixa você customizar, customizar o tipo de imagem atrás, customizar as fotos, caso você queira colocar alguma outra que você gosta, é uma maneira bem especial de crescer em escala. O bilhão de usuários que o Facebook tem pode divulgar isso. É uma ferramenta feita uma vez. Isso é muito interessante. O thanks que eu me referi aqui é de obrigado em inglês. E eu vou pegar esse endereço, evidentemente, colocar no nosso Facebook e colocar no nosso Twitter também. E se você ficar em dúvida, escreva para cadernindabel.com.br. Muito obrigado, Bel. Até mais. Obrigada, Milton. Tchau, tchau. A gente já te pôs no outro voo do operador, de uma outra linha aérea, que vai sair daqui meia hora. Na verdade, o seu problema já estava até resolvido. Já estava, mas tinha dois problemas nisso. Primeiro, a verdade é, quando a mulher vira e fala não existe mais voo, tem que esperar as previsões. Fazer o seu dia passar diante dos seus olhos no final do dia. Rebobinar tudo o que aconteceu antes de dormir. Pensa, né? Onde foi o café da manhã? Qual foi a primeira reunião do dia? Qual foi alguma conversa que marcou? Mas, de certa maneira, rebobinar aquele dia, sentir todas as sensações novamente. E se tiver alguma... E eu fui conversar com ela, perguntei, o que é que você faz? E ela não me respondeu o que ela faz. Ela pegou a mão esquerda dela, bateu em mim e falou, tá vendo essa mão? É de cera. Ela pegou a perna dela, levantou um pouco e falou, tá vendo essa perna? É falsa. Pessoal, que vale a pena dar uma olhadinha. Tanto em apresentar suas ideias, muito mais sobre o lado de qual problema que resolve do que qualquer outra coisa, e dar uma olhadinha no Canvas. Aliás, quando nós falamos aqui sobre o Canvas, já faz bastante tempo, foi um tremendo sucesso. Várias pessoas escreveram para cá querendo saber. Tchau, tchau.